Um certo tempo passado Colou seus lábios nos meus Com jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruel vacilada E apartando a minha mão Disse adeus e foi embora Este coração esfora Ainda vai me liquidar E aí E aí Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Em minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você Eu nada sou Oh, Tânia Tânia, meu grande amor Tânia, sem você Eu nada sou Se eu pudesse estar ao seu lado Se eu pudesse estar ao seu lado Tânia, meu grande amor Quero afagar seus cabelos Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você Eu nada sou Oh, Tânia Tânia, meu grande amor Oh, Tânia Sem você Sem você Eu nada sou Oh, Tânia Tânia, meu grande amor Oh, Tânia Sem você Eu nada sou Oh, Tânia Tânia, meu grande amor Eu esta noite vou sair, vou procurar Uma maneira muito simples de agir Eu não suporto viver triste nesta casa Devo encontrar alguém pra comigo sair Eu esta noite vou sair, vou procurar Uma maneira muito simples de agir Eu não suporto viver triste nesta casa Devo encontrar alguém pra comigo sair Não precisa chorar Não precisa pedir Esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir, não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Um novo amor Um novo amor que ainda existe em mim Sempre guardei pra um dia te entregar Somente agora que você já não merece Por isso mesmo vou sair, vou procurar Um alguém que me entenda O meu jeito de ser Esta noite eu saio Vou curtir pra valer Um alguém que me entenda O meu jeito de ser Esta noite eu saio Vou curtir pra valer Eu vou curtir pra valer Eu vou curtir pra valer Eu vou curtir pra valer Não precisa chorar Não precisa chorar Não precisa pedir, não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir, não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Não precisa chorar Não precisa pedir, não Esta noite eu saio Vou curtir por aí Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu novo amor Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu novo amor Eu estou a fazer A serei o seu marido A serei o seu marido Para mim é que eu vou levar você Para mim é que eu for Sobre a serei A serei o seu marido Nosso amor é muito lindo Nosso amor é proibido E ninguém pode saber Você tem o seu marido Para mim é um perigo Para falar com você Eu sei que você me ama Eu também te amo tanto E não posso te esquecer Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Pois eu te peço, Rosana Escolha um dia da semana Que eu vou levar você Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Serei o seu amor Te levarei comigo Em qualquer lugar que eu for Serei o seu marido Semana passada eu te escrevi E até hoje não chegou resposta não Quero que você volte urgente Se demorar posso morrer de paixão Olha meu amor Você bem sabe Que eu quando amo é pra valer Por isso eu te peço Meu benzinho Por favor não me deixe mais sofrer Olha Olha Quero, 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 quero te amar Eu Quero, quero, quero te beijar Ei Quero no teu braço adormecer E desta noite nunca mais vou esquecer Semana passada eu te escrevi E até hoje E até hoje não chegou resposta não Quero que você volte urgente Se demorar posso morrer de paixão Na semana passada eu te esquecer Na semana passada eu te escrevi E até hoje não chegou resposta não Por isso eu te peço meu benzinho Por favor Por favor não me deixe mais sofrer Olha Quero, 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 quero te amar Eu Quero, quero, quero te beijar Ei Quero no teu braço adormecer E desta noite nunca mais vou esquecer Olha Quero, quero, quero te amar Eu Quero, 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 quero te beijar Olha Quero, quero, quero te amar Eu Quero, quero, quero te beijar Olha Quero, quero, quero te amar Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar, porque eu passei no vestibular. Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar, porque eu passei no vestibular. Agora eu vou me formar pra ser doutor, foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer. Mamãe, papai, lutarão pra me educar, para quando eu me formar, soubesse lhe agradecer. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar, porque eu passei no vestibular. Eu esse ano eu vou pular, eu vou gritar, porque eu passei no vestibular. Agora eu vou me formar pra ser doutor, foi o que mamãe falou muito antes de eu nascer. Mamãe, papai, lutarão pra me educar, para quando eu me formar, soubesse lhe agradecer. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Minha cabeça o barbeiro já raspou, agora eu vou ficar com a careca do vovô. Hoje sabe como é, sei que o mundo lhe ensinou. Hoje sabe como é, tô vivendo numa boa e você perambulando nas portas de cabaré. Sei que o mundo lhe ensinou. Hoje sabe como é, tô vivendo numa boa e você perambulando nas portas de cabaré. Tô vivendo numa boa e você perambulando nas portas de cabaré. Tô vivendo numa boa e você perambulando nas portas de cabaré. Tô vivendo numa boa e você perambulando nas portas de cabaré. Tô vivendo numa boa e você perambulando nas portas de cabaré. Tentou vivendo numa boa e você perambulando nas portas de cabaré. E sai como é, tô vivendo numa boa e você perambulando nas portas de cabaré. ooh De não querer mais ninguém no meu caminho Porque a vida continua e eu não posso parar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar Eu lembro aquele dia que você me chamou de lado E falou mesmo assim que entre nós estava tudo acabado No mesmo instante eu parti e comecei a pensar E vi que você tinha outro em meu lugar E vi que você tinha outro em meu lugar Aí foi que eu decidi ficar sozinho De não querer mais ninguém no meu caminho Porque a vida continua e eu não posso parar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais A minha vida nesse mundo é só sofrer Estou sozinho, tristonho, apaixonado Querendo alguém para ser minha mulher A minha vida nesse mundo é só sofrer Quem tanto amo sei que agora não me quer Estou sozinho, tristonho, apaixonado Querendo alguém para ser minha mulher Querendo alguém para ser minha mulher Querendo eu sofrer Meu Deus, não deixe ela me esquecer Será que ela agora já me esqueceu Que falta eu sinto dos beijos que ela me deu Ontem eu vi Ontem eu vi ela entrando na igreja Pra ser esposa de um grande amigo meu Meu Deus, não deixe ela me esquecer 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 Meu Pai eterno, me estenda a sua mão Não deixe ela dominar meu coração Quero que volte esse castigo para ela Quero que saiba o quanto dói a solidão Meu Deus, em pena do meu sofrer Meu Deus, não deixe ela me esquecer Meu Deus, em pena do meu sofrer Meu Deus Benzinho, olha eu te avisei E você não quis em mim acreditar Quando eu formava qualquer viagem Você ia com o Ricardo combinar O dia da minha partida E o dia que eu voltava pro meu lar E quando eu saia de casa Na minha cama o Ricardão ia deitar E quando eu saia de casa Na minha cama o Ricardão ia deitar Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Um dia a vizinha me contou Tudo que estava acontecendo Logo eu formei uma viagem E no caminho eu voltei correndo Ao chegar em frente da minha casa Eu escutei minha esposa gemendo Eu quebrei logo a porta da sala Só para ver o que estava acontecendo Lá da sala despei na minha cama A minha esposa com o Ricardão se mordendo Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito Saí naquela noite Somente pra encontrar você Andei por todos os lugares Mas não consegui te ver Resolvendo e na sua casa Chegando encontrei você Ao lado de outro alguém Curtindo o amor pra valer Naquele triste momento Os meus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra E pedir força E pedir força a Jesus Mas se eu soubesse Mulher Que você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos De um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Mas se eu soubesse mulher Que você não tinha o amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos Meus carinhos De um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Todo mundo se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor 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 Chegou o dia de tua falência Deixou tua presidência E foi morar com meu senhor Com a tua morte O povo se revoltou Chegou dona Risoleta E pediu amor e paz E todo mundo se acalmou Tancredo neve Tancredo neve Pra onde tu te mudou Chegou o dia de tua falência Deixou tua presidência E foi morar com meu senhor Com a tua morte O povo se revoltou Chegou dona Risoleta Que pediu amor e paz E todo mundo se acalmou Que pediu amor e paz Que pediu amor e paz